Música Mais barato, mais rápido, melhor Grupo Tergel na zona industrial de Angra do Heroísmo tem tudo para a sua construção Eles constroem e dão a construir todo o tipo de materiais para a sua obra Para o seu conforto, mais rápido, mais barato, melhor E caros amigos, cá estamos neste dia 18, sim 18, sexta-feira E como podem ver, temos aqui uma bela manhã na Ilha Terceira Está sol, um bocadinho de vento médio, vento noroeste E cá estou eu já junto à pista Porque daqui a bocadinho vai chegar o Virgem da Candelária Com mais 317 pessoas a bordo O Virgem da Candelária Ao serviço da SAT Internacional, deste avião Que tem feito um ótimo serviço Tem trazido milhares de pessoas da América e do Canadá Para a Ilha Terceira E cá estou eu, amigos, aqui Na nossa Ilha Terceira Aqui ao lado da pista Neste dia 18 de agosto, sexta-feira Aguardando o avião que vai chegar Daqui a uns 20 minutos Vai chegar o avião O Virgem da Candelária Vindo do Canadá O dia Está amanhecer com sol Um vento, um vento médio De noroeste Por isso é que o avião Vem aterrar daquele lado da praia E Aqui ao largo dos Açores Há uma depressão Ao largo dos Açores Por isso foi um aumento do vento E parece que para domingo Hoje é sexta Parece que para domingo dá chuva E é assim E cá estamos então Nesta sexta-feira Aguardando o avião Vindo de Toronto E lá está ele Vai aterrar agora Do lado da praia Porque o vento está a noroeste Tem que aterrar daquele lado O Virgem da Candelária Está preparado E eu também já estou aqui Em cima da parede Para a gente entrar em ação E cá vem ele Este avião O A330 O Airbus A330 Vindo do Canadá Dentro de momentos Vai aterrar No aeroporto Da Ilha Terceira Aeroporto Internacional Das Lajas Ilha Terceira Açores E vem carregadinho Carregadinho com o nosso povo Vai aterrar aqui Que nem uma ave Aqui o ventozinho está de frente Aqui com o espatáculo E a torro aqui Já estão eles Cá estão eles E a torro aqui 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 Bela aterragem numa manhã aqui bonita na nossa Ilha Terceira e eu fico todo contente a ver o nosso povo a chegar, o nosso povo amado e querido que vem do Canadá, este avião daqui a bocadinho aí por volta de umas 10 e meia vai descolar, olha são 8 e 10 da manhã, ele vai descolar novamente, vai para Boston e às 10, 10 e 20, entre as 10 e 20 e as 11 da noite vai estar aqui novamente com o pessoal da América que vem da Califórnia, vem da Califórnia para Boston e de Boston neste avião para a Ilha Terceira, este avião não para o Plus Ultra, avião de bandeira espanhola ao serviço da SAT Internacional. E olha aí cá temos este menino aqui mostrando portanto este bonequinho que o avô quando ele vem, quando ele também vem para a Ilha Terceira, o avô está sempre à espera dele, do seu natinho. É uma alegria, é uma alegria, é a festa, é o povo, é o abraço, é o encontro, é o primeiro autocarro, o pessoal vai assenando, o pessoal vai assenando, o primeiro autocarro com a nossa gente vinda do Canadá. Canadá que este ano tem sido também, muita gente tem vindo para cá, aliás de todas as partes, um pouco de toda a parte do mundo, não só os nossos imigrantes. Olha o José, lá está, eipa, aguenta o nosso povo da Serra de Santiago, da Serra de Santiago, e ai tempos, tempos, os tempos da infância, os belos tempos da infância, eipa, parece que foi um truí e já passaram, e já passaram cinquenta e tal anos, os belos tempos da infância, e é assim, pai, olha cá, o pessoal vai descendo, vai descendo, vão assenando, olha o nosso povo vai assenando, é uma alegria, é uma alegria ver esta gente toda contente a chegar para a Ilha Terceira, vão ver os seus queridos familiares, os amigos, os cantinhos onde nasceram, onde brincaram, e vão ver a terra dos seus pais, dos seus avós, se calhar a velha pia, onde lavavam, a ribeira, onde brincavam, é assim, é assim, é o nosso povo a chegar. Viva a alegria, viva a Ilha Terceira, viva a nossa gente. Vai chegando o avião, com as bolas no corão, e o povo a cantar. Viva a verdadeira, em cada um, e o povo a cantar. Contentes ao ver a ira, abraçar-nos que maravilha, tanto a rir como a chorar. Este povo que aqui vem Vem ver seu pai e mãe E a ilha abraçar Ai como a linda A nossa gente estão a chegar Estou contente Estão chegando Gente festeira Sejam bem-vindos A nossa terceira Sejam bem-vindos A nossa terceira Vem visitar Seus cantinhos Seus tios E padrinhos Seus irmãos E colhadas Ver os pássaros Nos ninhos Ouvir o toque dos sinos Com as suas padaladas Oh, gente amada e querida Sejam bem-vindos à ilha Que ela fica mais prezada Ai como ela linda Que a nossa gente não dá Eu te amo Amém Cristo É Tem diagnóstico Tem demander Teman Estinar Teman Dóбу Teman Dois Temana Obrigada. Como é que tu estás amigo? Estás a ganhar os abraços todos, não? Não, não arrasta para ti. Como é que tu estás amigo? Estou bem agora, graças a Deus agora estou bem. Vem tudo me enviado, mas agora estou bem, graças a Deus. Já cá estás. Rala para a serra, rala para a serra. Se Deus quiser e depois já sabes como é que a gente fala-me. Ah, exatamente. Eu vou ligar para a serra. Eu vou mandar mensagens no domingo à tarde, que depois vou procurar as coisas que trouxe para ti. Ok? Ok amigo, obrigado. Um bom dia. Obrigado. Somos da Ilha Terceira, nesta Ilha do Amor. Ah, está bom. Qual é a tua francesa? Santinho. E já não vinha cá há quanto tempo? Ah, tive uma passada aqui. Ah, e tenho vindo todos aqui. E então, já não vai a festa das pontunhas? Ah, não. A gente dá para a vinha a todos. A mulher do Funko Star, e a mulher do Funko Star. Olha, foi para o Funko Star, vou atuar lá amanhã. Ah, eu sei que já vi o programa. O Adriel vinha cheio? Vinha cheio. Vinha cheio. E então sobre quanto tempo vem? Um mês. Há um desenho. Eita, com flor. Amanhã, amanhã vai fazer uma salada para se passar. E que é marinheiro, que traz do passado, nos veios do fado, sangue aventureiro. E que é marinheiro, e que é marinheiro, que levou a cruz de Cristo Jesus pelo mundo inteiro. E que é marinheiro, e que é marinheiro, e que é marinheiro. Tens duas cidades, quatro vilas de encanto, Tens duas cidades, quatro vilas de encanto, Fragasias festeiras, cada uma com seu manto, Linda ilha de Jesus, Péreo e Espírito Santo, Péreo e Espírito Santo, Trainições na ilha, que nós prezamos tanto. Boa gente hospitaleira, festa de dias sem pranto, Viva a nossa terceira, Pai, Péreo e Espírito Santo. Qual o peixe, vai doce e feliz, do mar pioneiro, Que é marinheiro, que é marinheiro, Que traz do passado, nas veios do fado, sangue aventureiro. E que é marinheiro, e que é marinheiro, Que levou a cruz de Cristo Jesus, pelo mundo inteiro. E que é marinheiro, e que é marinheiro. É aventureiro, e é marinheiro. E é marinheiro, e é aventureiro. Qual o peixe, lindo e feliz, sem ter igual. É Portugal, e é Portugal, Que traz do passado, nas veias do fado, com honras e glórias. Pazes de história, batalha e vitória. Quem levou a cruz de Cristo bom e leal, Foi Portugal, nosso Portugal. Minha terra fui deixar, há uma lágrima que cai. Minha terra fui deixar, há uma lágrima que cai. Quando fico a pensar, em minha mãe e meu pai. Acreditem que é verdade, lembrando o meu torrão. Dele sinto saudade, eu sou filha de um vulcão. Nós somos as cores, dos nossos Açores, da nossa amizade. Sendo imigrante, estando distante, e sinto saudade. Desta maravilha, minha linda ilha, que no peito voado. E ao longe, pensando por vezes, chorando ou cantando o farro. Música Quando te venho visitar, oh minha ilha, acredita. Sempre beijada pelo mar, estás cada vez mais bonita. Tuas casas enfeitadas, tua hortência, tuas flores. São nove ilhas perfumadas, estas ilhas dos Açores. Nós somos as cores, dos nossos Açores, da nossa amizade. Sendo imigrante, estando distante, e sinto saudade. Desta maravilha, minha linda ilha, que no peito voado. Música Olha, obrigado. Eu acho que andámos na escola juntos. Ah, sim? Sim, sim. Você de onde é? Eu sou dos Açores. Ah, os Açores do meu teu nome? É Fátima. Ah, o Fátima. Fátima. De quem é as famílias? É das famílias dos Bicharedes. Oh. Sim. A gente procurava daquela casa que estava à volta e com a Xana está lá mesmo. Sim, exatamente. Era a nossa casa, que eu moro aí. Então, obrigado e bem-vindo. E sabe onde está lá? Ok, amanhã, amanhã. É amanhã? Amanhã já? É amanhã. Oh, estou muito confundida com esta viagem, com estas horas. Amanhã é para onde você está. Sim. É para onde você está. Olha, bem-vindo. Só eu, que está aqui, eu, o meu marido, a minha irmã, o marido, o meu irmão, e a esposa, que já os vi há três anos quando não estiveram cá. A gente depois já deve-se falar por aí, para a gente recordar aqueles belos tempos. Isso. É, é. Aos outros já é uma alegria. É isso, olha, é quase uma alegria, mas tudo de ação. Ação, ação, ação. A gente diz ação, isto. Isto é pelo meu marido. Olá, estás bom? Muito obrigado. Então este aqui também? Este aqui? Não, não. Não. Dá um beijinho. Dá um beijinho para mim, diz que o Wigo está sempre em ação. Está sempre em ação. Então, Wigo, muito obrigado pelo que tu fazes, pá. É, foi a razão que podíamos ir queimar a esposa. É por causa da... Já viste, agora, obrigado. Por causa de ti mesmo. Obrigado. Por isso do que tu mostraste à gente. Yes. Aproveitem bem, debita-se. Ok, ok, obrigado. A gente conhecia aquela gente toda lá no Zalvagem, o Mãe da Margarida, aquela gente toda. Estão ok? Estão ok? Estão. Sempre em ação. Estás aqui sempre, sempre porém. E a tua opção? Estás aqui, deixa-me bem. É muito ação. Estás aqui. Ok, obrigado. 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 Em seguem. Tu vens de vez. Tu vens de vez. Tu vens de vez. Olá, mano. Olá. Foi uma viagem boa, mano. Beautiful. Oh, meu amigo. Quantos dias vens? Três semanas. Vamos, tá bom. Vamos aqui, Guzabir. Amanhã, eu vou e amanhã. Eu queria dizer um hi a mim e a minha Maria João. Ao meu irmão João, meu filho Jonathan. E eu queria aos meus amigos todos. E a minha irmã Ana, ok? Deus te abençoe. Amém. E amanhã, a festa do Weave. É muita aça. Vem para a festa. Tchau. 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 Tchau.